Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera chegou finalmente uma atualização para o Galaxy A34 5G, então por gentileza deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho, tá? E galera, lembrando que chegou a atualização aqui pesando 248,94 MB com o nível do patch de segurança 1º de agosto de 2024 e binário 8 pessoal, tá aí, é Zetel Brasil, seu Galaxy A34 5G não pode ser vinculado para o da TIM, claro isso, nós costumamos demorar um pouco mais para você receber a atualização, tá? E olha só que interessante pessoal, tá aí a atualização pronta para a instalação, essa aqui foi a última atualização que a gente instalou, que foi 1GB aí do circule para pesquisar, né? Que estava com o patch de julho, tá aí o patch de julho e agora ele bateu trimestral e está recebendo aí o patch de agosto aí pessoal, então bora clicar aqui para instalar e vamos lá pessoal, fazer a instalação aí do dispositivo aí da atualização, tá? Lembrando pessoal, é sempre importante vocês fazerem a instalação com a bateria cheia, tá? Evitem de usar ele com bateria baixa pessoal, no caso atualizar ele com bateria baixa, beleza? Mas está aí ó, aquela opção lá de atualizando, né? A partir da One UI, então vamos aguardar que vai demorar um pouquinho, tá pessoal? Para poder terminar, o que mano, eu fiquei muito de bobeira, porque tanto meu A35, né? O A34 aqui ó, você pode ver que é normal demorar um pouquinho aqui. A atualização que chegou no S23 aqui, que é o que eu muito rápido, é como se fosse que era um patch de segurança. Então, cara, patch de segurança, mano, vai ser muito, muito rápido mesmo, tá? Mas enfim, galera, enquanto está carregando aqui ó, não esqueçam, tá? O joinha de vocês, entra no meu canal no WhatsApp e Telegram, os links estão sempre aqui embaixo na descrição, beleza? É muito importante você ficar por dentro das nossas redes sociais, aí, beleza? Então bora aguardar aqui, assim que terminar aqui de instalar, eu volto aqui com vocês, vocês, tranquilos? Prontinho, pessoal, já tá aqui já inicializando, né? E o mais interessante é que o A34, essas atualizações não esquenta, mano, não esquenta, ele fica morninho, o MediaTek Dimensity é muito bom, tá pessoal? Isso aqui eu não posso mentir. É aquela coisa que vocês já estão ligados, pessoal, para mostrar lá, concluindo a atualização, aí depois eu vou passar o feedback para vocês, né? E aí vocês já podem passar o feedback de vocês aqui embaixo nos comentários, se melhorou pela outra mesma coisa, ó. Que foi bem rápido, né pessoal? Por conta que tem poucos aplicativos aqui, mas basicamente, pessoal, esse foi o vídeo, né? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, para poder fortalecer o crescimento nosso trabalho, né? Aqui o celular vai iniciar normalmente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês que tá tudo ok, ó. Vai iniciar aqui agora, deixa eu colocar a senha aqui, pra mostrar para vocês que está tudo ok, pessoal. Deixa eu colocar aqui, e prontinho, ó. Prontinho, tá aqui, ó, atualizando o aparelho, não gastou nenhuma porcentagem, pessoal. E tá aí, ó, concluindo a atualização, e vai mostrar aqui embaixo, aqui agora, atualização aí, instalada com sucesso. Manaus, né? Aquela coisa normal, só para aí que foi atualizado. E aqui, ó, só para, né, a gente encerrar o vídeo melhor. Vindo aqui em atualização, histórico, e agora está aqui, o de 248,94 MB. E, obviamente, está com o patch mais atualizado. Agora, foi daqui 3 meses, pessoal, ele é trimestral. Claro que, às vezes, a função aí adianta, né? Trazendo aí, bimestral. Bemestral, né? Já aconteceu, lá, 34, esse bimestral. Fechou? E, basicamente, é isso, queridos e queridas. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do Alan, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!